Vamos comparar 0,1 com 0,070. Este 1 está na casa das décimas. Representa, literalmente, 1 vezes 1 décima. 1 vez 1 décima, que, como é evidente, é o mesmo que 1 décima. Ao olharmos para este número, vemos que não tem nada na casa das décimas. E tem um 7 na casa das centésimas. Esta é a casa das centésimas. E também não tem nada na casa das milésimas. Então, este número pode ser reescrita assim. 7 vezes 1 sobre 100, ou 7 centésimas. Agora, podemos comparar estes dois números. Podemos ver isto de duas maneiras. Podemos tentar transformar uma décima em centésimas. A melhor forma de o fazer é multiplicarmos o denominador por um múltiplo de 10 e fazer o mesmo ao numerador. Limitei-me a multiplicar o numerador e o denominador por 10. 10 centésimas é o mesmo que uma décima. E aqui percebe-se claramente. 10 centésimas é, claramente, maior do que 7 centésimas. Podemos ver ainda de outra forma. Se quiséssemos ir aumentando de centésima em centésima, começávamos nas 7 centésimas, daí íamos para as 8 centésimas, depois para as 9 e então chegávamos às 10 centésimas. Só então chegávamos a este número. Seja qual for a forma de comparação, este número será sempre maior. Vou escrever. Este é maior. Maior do que. Este número é maior do que este. O símbolo de maior que abre para o lado do número de maior valor. Muito bem. Aqui temos 0,0093 e aqui 0,01. Pensemos um pouco nisto. Este 9, vou usar outra cor, este 9 não está na casa das décimas, nem na casa das centésimas. Mas na casa das milésimas. Esta é a casa das milésimas. E este 3 está na... Estou a ficar outra vez sem cores. Este 3 está na casa das décimas de milésima. O 3 está na casa das décimas de milésima. Podemos ver isto como 9 milésimas mais 3 décimas de milésima. Mais 3 décimas de milésima. Se quisermos escrever em décimas de milésima, podemos multiplicar 9 e mil por 10. E fica 90 sobre 10 mil. 90 décimas de milésima. Se somarmos tudo, dá 93 décimas de milésima. 93 décimas de milésima, que é 93 sobre 10 mil. Agora, debrucemos-nos sobre este número, 0,01. Este 1 está na casa das centésimas. Está na casa das centésimas, portanto, representa uma centésima. Como podemos comparar uma centésima com 93 décimas de milésima? A melhor forma de o fazer é converter uma centésima em décimas de milésima. Para isso, temos de multiplicar o numerador e o denominador por 10 duas vezes, que é o mesmo que multiplicaramos por 100. Se multiplicarmos por 10 uma vez, dá 10 milésimas, que é o mesmo que uma centésima. Se voltarmos a multiplicar por 10, dá 100 décimas de milésima, que é o mesmo que uma centésima. Já sabíamos isso. 100 vezes 100 é 10 mil. Aqui é muito claro. 100 décimas de milésima, ou uma centésima, é maior que 93 décimas de milésima. Ou seja, esta quantidade é inferior a esta. No sinal de menor que, a extremidade aponta para o número menor e a parte mais aberta aponta para o número maior. Aliás, isto aplica-se aos dois, ao sinal de menor e ao de maior. Agora, vejamos este aqui embaixo. Aqui temos um 6 na casa das décimas, que representa 6 décimas. E aqui, no segundo número, temos o 6 na casa das centésimas. 6 centésimas é, sem dúvida, menor do que 6 décimas. Uma centésima é uma décima de uma décima. Então, este caso é muito simples. Este é o número maior. 0,6 é maior do que 0,06. Agora, vamos comparar 0,3 com 0,06. Este 3 representa 3 décimas. 3 décimas. Enquanto este 6, este 6 representa 6 centésimas. 6 centésimas. Se quisermos fazer a comparação de forma direta, podemos multiplicar 3 décimas por... Quer dizer, tanto o numerador como o denominador por 10. Para não lhe mudarmos o valor. 10 sobre 10 é 1. Então, ficamos com 30 sobre 100. 3 décimas é o mesmo que 30 sobre 100. E 30 sobre 100 é muito maior do que 6 sobre 100. Portanto, este é maior. 1 ação. 1 ação. 1 ação. 2 ação.